Paciente, imbecil, estou confuso, só que agora é diferente Tanto tranquilo e tão contente, quantas chances de esprender Sei quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo, e eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz entre os pedaços pra você juntar E queria sempre achar a explicação que eu sentia Como um anjo caído, mas questão de esquecer E mentir pra se ver é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Onde sabe? Já não entendo o seu não sei porquê Mas vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito E viver realmente os teus espais Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são de Deus Me disseram que você E você estava chorando Mas foi quando eu percebi E de mim Como que era o amor Já não me preocupo Se eu não sei porquê Mas vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo que você Eu vejo mesmo que você Eu sinto mesmo que você Eu vejo mesmo que você Eu respiro tentando encher os pulmões de vida Mas ainda é difícil Deixar qualquer luz entrar Ainda sinto por dentro toda dor dessa ferida Mas o pior é pensar Que o seu dia vai se cabrezar Eu queria manter cada costa em carne viva A minha dor tem eterna exposição E sair nos jornais e na televisão Só pra te encher Só pra te enlouquecer Até você me pedir perdão Eu já ouvi cinquenta receitas Pra te esquecer Só me lembram Que nada vai resolver Porque tudo Tudo me traz você E eu Já não tenho pra onde correr O que me dá Não é o que você Fecha errado Nem seus mortos de frente Nem seu jeito fútil de falar E o que eu não vivi aprisionado em sua teia Que vida, raiva, são as cores e os dias de sol São os seus beijos e o que eu tinha sonhado pra nós São os seus olhos humanos e o seu abraço protetor É o que vai me faltar, me fazer com o teu amor Eu já ouvi cinquenta receitas pra te esquecer Que só me lembram que nada vai resolver Porque tudo, tudo me traz você Eu já ouvi cinquenta receitas pra te esquecer Que só me lembram que nada vai resolver Porque tudo, 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 tudo me traz você E eu já não tenho pra onde correr E eu já ouvi cinquenta receitas pra te esquecer Obrigado